A lupa é um instrumento óptico simples formado por uma única lente convergente. Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos e detalhes de superfícies. A imagem formada pela lupa é direta e virtual. Direta ou direita também, às vezes a gente também chama ela de direita. Qual figura abaixo representa corretamente o traçado dos raios luminosos principais provenientes de um determinado ponto de um objeto observado por uma lupa. Nessas figuras, F e F' representam os pontos focais. O, o objeto, e I, a imagem. Legal, então a gente tem que ver aqui qual é a alternativa correta que mostra a formação da imagem por parte de uma lupa. O que você tem que saber aqui? Em primeiro lugar, se você vai usar uma lupa, você quer observar objetos pequenos e você quer observar esses caras ampliados. Ampliados e sem serem invertidos. Vamos dar uma olhada nas alternativas. Alternativa A. Reparem que o objeto está aqui, ó, pequenininho, e a imagem está aqui, maior direita e maior, ampliada. Então, está correto, né, inicialmente. Alternativa B. Reparem que o objeto está aqui atrás, grandão, e a imagem está aqui na frente, pequenininha. Eita, assim não dá, né? Como assim a gente tem uma imagem menor do que o objeto, então a lupa não está servindo para nada. Quer dizer que essa alternativa a gente já pode descartar. E o mesmo vai acontecer com a alternativa D. Olha só, o objeto está maior do que a imagem, não faz sentido isso numa lupa. A gente pode descartar essa alternativa. E na alternativa C, parece que está ok, pelo menos essa parte. O objeto está menor, a imagem está maior, ocorreu uma ampliação. Legal. O que mais que a gente pode pensar aqui para ver qual é a alternativa correta? A gente tem que ver como é a formação da imagem. Para a gente entender a formação da imagem em uma lente, a gente tem que lembrar dos raios notáveis, ou raios de Gauss. São aqueles raios que fazem o seguinte. Raios que incidem sobre a lente, paralelamente ao eixo, devem ser desviados, refratados, na direção do foco. Aqueles que chegam na direção do foco, devem ser refratados paralelamente ao eixo. Se um raio luminoso incide no centro óptico da lente, que é onde cruza com o eixo principal, ele não sofre desvio. E caso ele chegue na distância, passando pelo ponto à distância 2F, chamado de ponto antiprincipal, ele deve sair passando na direção do outro ponto antiprincipal. Certinho? Então são os nossos quatro raios notáveis. Vamos ver o que acontece aqui. Na alternativa A, ele desenha um raio luminoso que incide na lente, paralelamente ao eixo. E esse raio luminoso, ele vai sair na direção do foco. Perfeito. Ele também desenha um raio luminoso, que incide, deixa eu mudar de cor aqui, sobre o centro óptico da lente. E esse raio sai sem sofrer nenhum desvio. Perfeito. Vamos ver se isso acontece nos outros, na alternativa C também. Ó, repare que na alternativa C, você tem um raio que chega paralelo, e ele não sai passando pelo foco, ele sai passando pelo ponto antiprincipal, que está a uma distância 2F. Então, esse raio, eu já sei que está errado. O outro raio até está correto, mas agora já era, né? A Inês é morta, como dizem. Então, a gente só tem uma alternativa possível, que é a alternativa A. E você ainda pode perguntar, Araújo, por que imagem virtual? Imaginem, uma pessoa olhando para essa lente, daqui ó, a partir desse ponto. Ela vai enxergar esses raios refratados, e ela vai ter a impressão de que esses raios vieram de um ponto em comum lá atrás da lente. Esse ponto aqui, ó, do cruzamento do prolongamento dos raios. Então, o observador tem a impressão de que os raios vieram desse ponto. Agora, esses raios luminosos passaram por esse ponto? Não, eles nunca passaram por ali. É só uma impressão. Então, a gente diz que essa imagem, por se formar nesse ponto, que não é um ponto por onde passam os raios luminosos, é uma imagem virtual. Alternativa A. Tá feito. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto